O que é isto? Onde estamos? Por amor de Renato! Buu! Sou uma alferreca! Alguém pode acender a luz? Eu e o escuro não somos os minhas amigos. Quem diria, Gil? Só falta ligar o sistema de rega e parece que estamos no estádio da luz. Eu é! Onde está o Cosmo? Estamos no Museu Cosmo Trapalhão! Bem-vindos ao Museu do Sporting Club Portugal. O clube mais titulado de Portugal e o segundo mais titulado da Europa, meus amigos. Pfff! E se os títulos valem o que valem? A grandeza nem se mete em títulos! Claro que não, Gil! É através do número de presidentes de títulos. Hahahaha! Que eu mijo as penas todas! Uau! Tão brilhante! Alguém tem aí um tampão para os olhos! Vejam! O melhor marcador de sempre do futebol nacional! O Paulo de Madeira! Fernando Peiroteu! 635 golos em 393 jogos! Vejam as imagens! Como é que ninguém viu isto? Nota-se que está a fazer falta! Sempre foram beneficiados! Oh! 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 Estás a mentir, Orlando! Por amor, Renato! Toda a gente sabe que foi o King Eusébio! Hahahaha! Sim, meus irmãos! Em primeiro o Peiroteu, em segundo o Fernando Gomes e só depois o Eusébio! Vejam, vejam! Joaquim Costinho! Que senhor! O melhor ciclista português de todos os tempos! Ciclismo? Aquele com duas rodas, completamente valorizado! Aliás, deixo-te sempre ligado a vitro felizes! Exato! Por algum motivo o Benfica tem uma roda de bicicleta no símbolo! Gosto do facto de conhecês a história do teu clube! Hahahaha! Eu uma vez conheci o Pedro Lamy! Grande ciclista! Eu quero é bola! Quero lá saber de modalidades! Então e a Telma Monteiro e o Nelson Évora? É só quanto há jeito! Hahahaha! Quem são esses? Uma vez fiquei em Évora! Quando fui à Serra da Estrela! Sim, sim! Dos atletas olímpicos já não falas, Orlando! Queres falar dos 124 atletas olímpicos do Sporting? E das 9 medalhas olímpicas conquistámos para Portugal? Hahahaha! Hahahaha! Ai... Se está a ficar apetado, tenho de ir à casa de banho! Ganda bocada! Hahahaha! Quem é este, Orlando? Hahahaha! Mestre Fernando Fernandes! Primeiro português a conquistar um troféu internacional kickboxing! Não fui ao Robocop Fernando Aguiar? Hahahaha! Calma! Isto é completamente à descarada! Dá para ver que o outro tipo está a fazer de propósito! Então não está! Foi ele e o Tunel! Hahahaha! 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 Olha! Parece a bancada da luz! Todos ao pontapé! Eu estava lá nesse jogo! Lorenzo! Anda cá! Pssst! Pssst! Mete-te aqui à frente! Vou gamar a camisola do Ronaldo, o falso deus! Só existe um! Renato é deus! Hehehe! Vou vender isto na feira de alada a um lagarto qualquer! Hehehehe! Por amor de Renato! Então artistas! Gostaram da visita! Não deu para ver tudo porque o Simões era um esperto! Hehehehe! Fulã! Diz lá Orlando! Uma tenda porquê? Tenho de dar a asa a torcer! O Benfica é o único clube em Portugal a ter campismo com modalidade oficial! Avassalador! Hehehehe! Que eu mijo as penas todas! Ser benfica é ser um filho de vários pais!